Cunha meu pai Ô menina, ô damina Essa noite eu quero você Ô menina, ô damina Essa noite eu quero você Ô menina, ô damina Essa noite eu quero você Ô menina, ô damina Essa noite eu quero Ô meu, meu E o jatá em tempo de suída meu O que é o mar e o mar, o que é o mar e o mar? 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 O que é 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 o mar e o mar? O que é o mar e o mar? O que é 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 o mar? MENINA DA LIBERA 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 MENINA DA LIBERA